Turma, peguei essa televisão aqui como sucata, mas quase que acho que nem que sucata serve. Vamos dar uma olhadinha aqui, até que ela tá bonita, né? Completinha, eu acho que ela pegou chuva, barro, sei lá o que que... Peguei mais pra sucata, né? Mas já é legal que já logo a alça aqui, já pegando na alça aqui, já soltou, já arrebentou. Mas eu quero usar... Eu peguei essa aqui pra fazer uma sucata de uma segunda, né? E eu vou usar essa partezinha aqui de cima, eu já comprei a outra TV. Mas pra gente ver como é que tá essa... Porque vocês vão cair pra trás, tá? Eu caí pra trás quase. Bom, não tinha antena, né? Já tava sabendo. Esse parafuso não saiu, eu tive que estourar aqui, né? Que eu já sabia que a TV já não tava muito boa, então... Eu já tava quebrado, aqui já tava quebrado, tá? Já veio quebrado, tá? Já tava quebrado aqui, soltou aqui, aqui já não saía parafuso. A ferrugem, pela ferrugem do parafuso já dá pra ver que tava ruim a coisa. Eu já até fiz uma foto uma vez, de uma parte dela. Mas olha como é que ela tá por dentro, vocês vão cair pra trás. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Mas olha como tá de barro isso aqui, cara. Quase que nem pra sucata serviu. Aqui a defletora eu que removi, tá? Eu tirei a defletora, ela veio com defletora. Eu vou remover isso aqui, pra gente ter uma ideia melhor. Olha só isso aqui. Uma ideia melhor de como tá essa tristeza aqui, né? Olha isso aqui como é que tá por dentro, que aí eu acho que até óleo. Pelo preço que eu paguei nisso aqui, cabia até uma devolução, tá? Mas como tá meio longe, aqui já não tem mais nada. Não vale a pena, tá? Aqui realmente não dá pra aproveitar muita coisa. Deixa eu pôr a luz do outro lado. Aqui, isso aqui já não... Putz, pra recuperar isso aqui é complicado, viu? Tem uns aqui que não tem mais como, mas esses aqui, ó... Impossível, tá? Olha o estado de oxidação. Olha esse resistor aqui. Aqui tá faltando um pedaço da bobina. Núcleo, né? Essas aqui ainda dá até pra reaproveitar. Pra aproveitar se precisar. Mas geralmente é essa que quebra, tá? Então, a legal e a importante foi pro saco. Olha como é que tá a oxidação. Isso aqui é a água que caiu, né? Ficou na água. Acho que se não ficou submerso, eu não acharia impossível. Ter ficado submerso isso aqui, tá? Muito barro. Ó o varicapzinho. Olha isso aqui. Gente do céu. Sujeira. Olha... Olha esse resistor aqui, ó. Olha a sério, hein? Olha a sério. Bom, aqui eu removi. Olha a parte boa. Aqui parece que o tubo foi pouco usado. Não parece que tá tão ruim o tubo, tá? Ó. Dá pra ver que ele teve um uso. Opa. Mas não parece que... Ele não tá escurecido, tá vendo? Ele começa a ficar azulado. Esse aqui parece que tá ainda... É. Ainda parece que tá em um bom estado. Ele podia até fazer uma medição, né? Acho que eu vou até fazer uma medição. Aí, esse resistor, ele apodrece tudo nas beiradinhas. Começa a estourar. Aqui ele não oxida, tá? Esse... Ferrinho. A fonte, ó. O resistor... Até quebrou. Aqui também tá bem ruim. Eu tô interessado nesse cara. Agora eu não sei nem se vai... Vai ter jeito. Muito ruim. Vocês vão dar uma olhada por dentro, né? De repente a gente troca só a capa dele. O tubo é um Silvânia. Essa... Você vê aqui, eu acho que é bem antiga, tá? Silvânia. Dá uma olhada... Isso aqui. Não existe mais. Isso aqui é daqui, tá? Convergência. Eu tirei, eu removi. Ela veio... Não veio faltando nada, tá? Ela veio até com coisa a mais. Essa aqui é a de prender aqui também, né? Tirar um pouquinho do zoom. Olha isso. Isso aqui... Não, isso aqui não tem recuperação, tá? Isso aqui é só um ovo. Às vezes o pessoal... Você vê na internet aí o pessoal recuperando coisa desse tipo. Porque não tem como não, tá? É impossível. Aqui não tem material mais. Não tem mais material. Ó. Ferrugem aqui com o meu desse lado, com o meu do outro. Ó. Ó. Não tem material. Não tem material. Ele se desfaz. Desfarela. Ó aqui um pedaço aqui, ó. Tá quebrando sozinho, ó. Parece uma bolacha. Literalmente uma bolacha. Ó. Ó aqui, ó. Tá vendo esse pedaço aqui, ó. Da blindagem. Uma bolacha praticamente, né? É. Não tem mais material. Ó. Aqui eu vou ter que tirar essa placa. Eu queria usar alguns componentes aqui. Eu não sei se vai dar. Bobina. Ó como que tá a bobina, cara. Meu Deus do céu. Eu vou... Trazer essa placa pra trás. Pra ver o que a gente pode aproveitar. Não tem importe nem pensar, né? Algumas coisas ainda estão conservadas relativamente. Nesse cara aqui, ó. O 6. Dependendo de quem eu acredito. Aqui tá aqui que dê pra... Pra gente conseguir mexer nele, tá? Essa plaquinha eu coloquei a foto. Ó como é que ela tá. Muito oxidada. Eu até tava pensando em fazer isso aqui como um mega desafio, tá, turma? De restaurar. Mas como eu vou usar pra sucata. E a carcaça dela não tá lá. Tão grandes coisas. Eu vou deixar ela pra sucata mesmo, tá? Deixa eu remover aqui a... A placa. Pra gente ver. Ó o transistor. Quase que eu esqueço de mostrar o transistor horizontal. Olha isso aqui. Completamente podre, né? Talvez ele até funcione. Talvez seja só a carcacinha dele que tá podre, tá? Mas tá num estado... Péssimo. Péssimo estado. Bom, vamos trazer a placa pra trás. Pra gente dar uma olhada melhor nela. Aí, eu achei o soquete dele, tá? Esse aqui. Vamos ligar aqui. Vamos dar uma olhada na emissão. Só dei uma ligadinha muito rápida. Só pra ver se era o soquete mesmo, tá? Então, ele não tá quente. Ó, o azul. Tá muito bom. Muito bom mesmo, cara. Excelente, eu diria. Excelente estado. Eu gosto que ele chega nessa pontinha, nesse pontinho que tem aqui, ó. Mas já tá quase lá, tá vendo? Isso aqui pra um tubo tão antigo é perfeição. Mas esse é o azul, né? Vamos ver o verde. Ó, o verde tá um pouco menos. Mas ainda assim tem muito tubo. Muito tubo, cara. Esse aqui tem muito tubo. E vamos ver o vermelho. Esse vermelho também. Tá entre o verde e o azul, né? Tá até subindo um pouco. É o que eu falo. Às vezes ele fica muito tempo parado. Ele começa a... Não é que ele perde emissão, tá, turma? É que ele demora um pouquinho pra voltar o seu regime de funcionamento. E é coisa rápida também, tá? É coisa aí de cinco minutinhos. Ele já volta. E depois, com o uso contínuo, ele permanece funcionando, tá? Só subir um pouquinho. Não vou aumentar mais do que esse não, porque o tubo já tá muito bom. Ó, o azul até passou. O verde que é um problema. Não sei por que o verde já é tanto problema. Por noite. Ele nem responde mais. Vou voltar pro seis aqui. Mas tá muito bom esse tubo. Esse tubo aqui vai dar uma imagem perfeita. Ó lá, no seis. Ainda assim, ele tá caindo um pouquinho. Perfeito, cara. O azul tá perfeito. O verde tá em excelente estado, mas não tá... Não chega a estar uma perfeição que nem o azul. E o vermelho também. Tá mais ou menos igual ao verde, ó. Tá, isso aqui tá lindo, cara. Você vai ter uma imagem perfeita, tá? Porque daqui desse ponto que ele tá, até ele chegar aqui no amarelo... Quando ele entra no amarelo, a imagem começa a ficar um pouquinho estranha. Mas dependendo do tubo, você só vai perceber mesmo quando ele estiver já invadindo o amarelo aqui, tá? E já tiver invadido bem o amarelo aqui, tá? Então, nossa, isso aqui tem muito tubo ainda pela frente. O tubo aqui é praticamente novo. Acho que vai dar uma imagem linda esse tubo, viu? Acho que eu talvez até use esse tubo no lugar que eu tenho lá. Porque o tubo que eu tenho, ele já tá aqui perto do... Ai, tá aqui ainda. Desceu, subi. Ele tá perto do... Do amarelo já. Então, eu não sei. Eu não consegui pôr cor nela, mas eu acho que ela ainda não tá com a imagem muito boa. E o branco e preto dela tá legalzinho, tá? Não tá ruim, não. Legal. Vamos continuar desmontando. Fiquei feliz com esse tubo. Esse tubo aqui já valeu a pena, tá? Só esse tubo já valeu a pena. Consegue perceber o que que tá faltando aqui? Um dos resistores de cátodo... De... Cátodo não, de coletor. Do... Transistor de cor. Era pra tá aqui, ó. Tem só as perninhas, ó. Tá vendo? As perninhas dele tão aí. Aqui, ó. Um terminal... Outro terminal. Mas o resistor mesmo eu ainda não achei, viu? Resistor mesmo eu não achei. Olha só. Ah, um resistor aqui perdido. O que restou de um resistor, né? Fala sério. Vamos ver só esses caras aqui. Eu acho que aqui da placa, sinceramente, eu acho que não dá pra aproveitar nada. Talvez o CIS não tiver muito ferrujado. Os terminais não tiver muito ferrujado. Essas bobinas aqui, ó. Desse modelo. Esse aqui, cara. Essa TV aqui com certeza ficou submersa, tá? Olha esses resistores aqui. Cara, a gente pode ficar olhando o componente podre até amanhã. Olha os transistores. Os transistores talvez até dê pra usar, porque os terminais deles não enferrujaram, tá? Não oxidaram, né? Olhando assim. Tem que olhar de perto, né? Triste, né? Vou terminar de tirar a placa. Ó, a placa é retirada. A gente tem mais umas curiosidades pra ver aqui na fonte, tá? Bom, a fonte aqui, na verdade, essa parte da fonte tá... Não muito diferente do resto, né? O SCRzinho. Os terminais desses componentes estão bons, ó. Aqui é muito bom. A gente consegue reutilizar ainda, tá? Aqui, alguma coisa deu uma queimada. Chambuscou um pouco, né? Parece que deu ruim aqui pra esse cara aqui. Acho que é um resistor, se eu não me engano. Aqui também, ó. Já era esse PTC, ó. Foi. PTC ou NTC? Agora eu não... Nunca lembro. É o da bobina desmagnetizadora. Agora uma coisa que surpreende é o resistor de coletor da saída do áudio. Ó. Até que não tá tão ruim, né? De repente tá até bom. Dá até pra usar na minha, ó. Ó. O da minha, esse aqui, ó. O da minha tá muito pior que isso aqui, cara. Muito pior. Isso aqui tá perfeito, perto do que tava a minha. Eu nem consegui usar, reutilizar. Tão ruim que tava a minha. Aqui, ó. O resistorzinho, ó. Caiu. Ele era daqui, ó. Ele simplesmente caiu. Aqui, ó. Essa parte que tá mais limpa, acho que é onde caiu o óleo, tá? Que a gente viu ali, né? Olha como que ele... A ferrugem estufa. O componente, ele... E ele estoura. Tem um aqui que até caiu, ó. Esse aqui caiu. Vamos terminar esse furo. Esse resistorzão eu não achei. Ele se foi mesmo. Tá... Se perdeu. Que a gente já viu, né? Que isso, né? Tem um papel queimado. Será que alguém tentou pôr fogo na TV? Ou ela mesmo se incendiu? Esse papel aqui tá queimado. Será que deu um curto-circuito e jogaram ela no mar e alguém resgatou? Caiu na cabeça do mergulhador? Olha como que ele tava. Tentaram pôr fogo, não deu pra pôr fogo. Jogaram no... No oceano, cara. Casa. Isso aqui deve ser o da... Da caixa? Não, né? O que será que é isso aqui? Será que tentaram pôr fogo mesmo na TV? Pegaram um papel e... Com fogo jogaram dentro? Não, isso aqui eu acho que é do tubo. Isso aqui, ó. Prazo de... De acordo. Tubo. E aqui embaixo, ó. Provo... Oscópio. Esse desse osciloscópio. Cação, coção. Cinquenta. Vinte e oito, cinquenta. E em cima aqui tem um... Zero cinco centímetros. O que será que é isso aqui, né? Olha. O que vocês acham? Acho que tentaram pôr fogo nela? Ou ela que pegou fogo? Interessante, né? Interessante, cara. Ixi, os transistores de saída... Acho que já foram. Não tem como recuperar, não. Estão bem ruins. O... Triplicador. Original ainda. E é isso, né? Vamos ver por baixo, rapidinho. A gente pode ver por baixo. Nossa, eu vou ter que fazer isso com duas mãos. Com uma mão, acho que não vai dar, não. Que peso, meu Jesus. Capacitores originais. Que beleza pra explodir isso aqui. Ó, um resistor já foi pro saco. Pode ser o do 270. Isso aqui pra explodir é uma beleza, cara. Não é só de óleo que explode, não. Olha aqui como é que tá também. Totalmente ferrujado. Bom, estanho no oxida com água, né? Vocês sabem que... Que estanho no oxida com água, né? O estanho oxida com ácido. Por exemplo, se você limpar uma placa com ácido, sei lá, um ácido... Uma substância ácida, sei lá, um produto de limpeza ácido, um... Limpar pedras, sei lá, qualquer coisa assim. Aí ele oxida, tá? Ele fica escuro. Nossa, teminha. Ah, aqui por baixo não tá tão ruim, não. Mas é isso, né, turma? Já foi o que a gente tinha que ver, ó. Aqui também já tá se desfazendo, tá vendo? Digo aí o que vocês acharam dessa TV. Se vale como sucata, até eu acho que vale, tá? Até mesmo que a defletora que eu queria, ela tá funcionando. O que vocês acharam? Vocês acham que foi um bom negócio? Isso é lixo mesmo? Ou o que aconteceu com essa TV? Se ela ficou numa enchente, eu acho que foi numa enchente. Ou jogaram... Ou tentaram pôr fogo e jogaram ela no lixo? Jogaram ela no mar? E alguém resgatou? Digam aí, tá bom, turma? Nesse vídeo aqui não tem muito mais do que a gente ver. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, né? E... Até um próximo vídeo. Vão comentando aí que eu vou respondendo também, tá? Valeu, turma!